Você está curioso como funciona a criolipólise? Qual que é o processo? Quais são os perigos? Quais são os cuidados que ele está tomando? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no canal Eclare. Oi gente do canal Eclare, aqui é o Lucas Sustinoni. Toda semana nós temos novidades, temos vários vídeos sobre saúde, beleza, medicina e hoje vou falar um pouquinho sobre esse tratamento que está muito em moda hoje, que é a criolipólise. Como ela funciona, se ela dói, quanto tempo demora, se é tudo aquilo que o pessoal fala. Então, a criolipólise foi aprovada pelo FDA, digamos assim, a Anvisa americana, em 2011, então é um tratamento seguro, se feito dentro dos parâmetros corretos. E como que funciona esse procedimento? Aquela região da gordura abdominal ou de outras regiões, ela é submetida a uma temperatura extremamente baixa. E nessa temperatura baixa, a célula de gordura, o adipócito, ele acaba se lesando, acaba acontecendo uma inflamação daquela região, destruindo aquela célula de gordura. Geralmente, a máquina faz uma sucção daquela pele com a gordura e fica ali trabalhando por de 45 a 60 minutos para fazer essa lesão. Então, crio vem do radical, que significa gelo. Depólise, a quebra. Então, é a quebra da gordura pela ação do gelo. Então, aquela gordura, ela fica feita a sucção de 45 a 60 minutos e tem que ter um pouquinho de paciência, que o resultado não vai ser mediado. Tem pessoa que acha que vai fazer e já vai sair dali 100% não. Ainda vai acontecer uma inflamação, vai acontecer toda uma lesão daquele tecido e até 120 dias ainda vai estar acontecendo o resultado. Não é algo milagroso que você vai sair dessa sessão e pum, pronto, acabou a gordura. Não. Tem que ter paciência, tem que fazer tudo certinho. E é uma temperatura extremamente baixa, de menos 5 a menos 15 graus, que fica por esse período que a gente comentou. E também é muito importante fazer com um profissional responsável com o equipamento com o seu da Anvisa, porque essa temperatura extremamente baixa pode fazer queimaduras da pele. E aí já viu, né? Por isso que tem que usar um filtro adequado, uma manta adequada. Tem que estar realizando com um profissional que saiba os parâmetros, saiba as contrasindicações, saiba as indicações corretas. Então, tem gente que acha que pode fazer em qualquer gordura, com qualquer peso. Não, não é assim não. Geralmente tem que ter uma quantidade de pelo menos de 20 milímetros de tecido adiposo para a máquina poder estar trabalhando. Pessoas com algumas doenças de coagulação, doenças hepáticas, doenças renais também não podem estar realizando o procedimento. Se você tem alguma dessas doenças, entre outras, você tem que estar evitando esse procedimento. Não pode realizar. E claro que, como todo procedimento, você tem que estar seguindo uma dieta, tem que estar fazendo um plano de exercícios. se tem pessoa que acha que vai fazer, vai resolver a gordura, de repente, não vai voltar mais, não. Tem que combinar todos esses hábitos. A crilipose é mais uma arma de combate à gordura localizada e à obesidade, mas tem que estar junto com um plano de alimentação saudável e exercícios físicos, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. É um vídeo curto, então, só para explicar um pouquinho. Tem muita gente que me manda e-mail perguntando a respeito do procedimento, como que funciona. era só para passar essas dúvidas mais comuns aí para o pessoal, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão se inscrever para receber diretamente no seu e-mail as novidades aqui no canal Eclare Lucas Sushinoni, de Curitiba. Um forte abraço e até a próxima. E até a próxima.